Hoje nós estamos, na verdade, realizando o evento que deveria ser realizado na data de ontem, 11 de agosto, dia do estudante, em que a escola promovendo as atividades interativas entre estudantes e demais membros do corpo docente, membros do corpo administrativo, no sentido de aproximá-los de uma função mais recreativa, a gente chegou a essa ação que é uma gincana interativa envolvendo todos os setores da escola. Bom, sem dúvida é um momento de interação, como o senhor mesmo disse, e é algo importante também que faz parte da formação do aluno. Sim, é o momento deles aqui extravasarem, por assim dizer, a gente tem dentro das provas, bem selecionada pelos professores, trabalhado durante toda a semana, vários conteúdos programativos também, a gente tem conteúdos disciplinares, a gente tem interatividade com relação ao conhecimento da escola, com relação ao conhecimento do trabalho dos profissionais da escola e várias outras ações que foram pensadas no sentido de estar interagindo, que o aluno saia do espaço da sala de aula e ele possa também trabalhar dentro do espaço escolar, não só no sentido de estar preso aos conteúdos programativos de sala, teórico, mas sim aplicar esses conhecimentos na prática aqui dentro da gincana. Esse evento foi bem dinâmico, bem tranquilo, a gente dividiu as equipes em cores e durante todos os incentivos deles foram bem empolgantes, porque na hora que a gente começou a dividir, então eles ficaram mais animados ainda, ansiosos para começar esses jogos e aí agora está acontecendo aqui, foi um dia especial para eles em comemoração do dia do estudante, que a gente, a escola toda, junto com os professores, realizou, tentou realizar aqui e está acontecendo, está sendo maravilhoso, está sendo muito gratificante. Na verdade é uma união de todos os professores para chegar no dia de hoje. Sim, é uma união de todos os professores, todos os professores estão ajudando, estão todos empenhados para realizar, todos empolgados para acontecer, gritando, vibrando e está bem bacana, bem legal. Essa semana, ontem especificamente, foi comemorado o dia do estudante e nós fizemos toda uma programação, já há umas duas semanas atrás, junto com os professores, de montar um momento diferente para os alunos. E aí, escolhemos hoje para poder fazer algo diferente dentro da escola, né? Então, é uma aula diferente, porque a gente tem vários tipos de provas, provas de conhecimento, provas de esforço físico, provas de corrida. Então, são várias atividades para os alunos se descontrair, porque a aula não é só dentro de uma sala de aula. Então, esse momento é muito gratificante para nós. Está acontecendo em quais turnos? Todas as turmas da escola, tá? Todos os alunos da escola do período matutino e vespertino, que é onde a gente tem aquele número maior, né? E alguns alunos do Noturnos trabalharam com uma professora na organização, né? Que é uma professora afluta. Bom, a gente sabe, como você mesmo disse, isso também faz parte da formação dos alunos aqui da escola de Itucorri. É importante deixar claro para a população que a aula, como você mesmo disse, não é só dentro da sala. Com certeza, né? A formação dele, a gente aqui coloca o espírito competitivo, a socialização, a inclusão social, porque nós fizemos a inclusão das equipes, né? A equipe, ela é formada para o aluno do sexto ano até o ensino médio. Então, todos os alunos estão um pouco em cada equipe. Então, não é uma equipe determinada de uma turma só. São vários alunos para eles se entrosarem, para eles socializarem, para eles aprenderem o espírito de equipe, de competição, né? E eles adoram. Ah, com certeza. Estão muito animados, né? Eu estou muito contente pela participação de todos deles, né? Assim, fiquei até surpresa por até o nosso número de alunos, assim, que estão participando, né? Pensei que eles ficaram meio acanhados na hora que chegaram, mas agora estão envolvidos nas brincadeiras, estão participando, estão gritando. Então, é isso aí, é isso que é bom para a escola, né? É um momento diferente, de aula diferente e eles estão aproveitando muito. Então, é isso aí.